Música Ó Cuiabá, hospitaleira De tradições e encantos mil No coração, sempre a primeira Cidade verde do meu Brasil Sejam bem-vindos à segunda noite De eliminatórias do Festival de Gorex Rasqueado, ritmo de Cuiabá Hoje estamos na Praça Cultural do bairro CPA2 Música Agora vamos conhecer a opinião Do nosso jurado Juliano César Com a importância do Rasqueado Aqui de Cuiabá A continuidade, eu vejo a continuidade A nova geração tem que seguir isso Levar à frente aquelas músicas Que o Pescuma, o Roberto E assim vários outros cantores Artistas aqui de Cuiabá Já fizeram, já vêm fazendo Então assim, essa continuidade é importante O festival é pra isso Pra demonstrar que o Rasqueado não vai acabar Não acabou A nova geração tem que entender isso Eu sou da nova geração Toco, já trabalhei com vários artistas Já viajei o mundo E vejo o Rasqueado A nossa cultura Em qualquer lugar do mundo Que é uma música dançante A gente tem que prestigiar A gente tem que continuar isso A gente tem que fazer mais música Eu falo pra você Artista, cantor Continue Leve essa geração Leve essa música Nossa, da nossa raiz Não tenha vergonha Rasqueado é a nossa raiz O Nordeste tem a raiz O Sudeste tem a raiz Então a gente pode ter o Mato Grosso O Centro-Oeste A nossa raiz E vamos lá Rasqueado neles É, ué É isso aí, gurisadinha Nessa edição Teremos mais de 5 bandas selecionadas Né, Lu? E vocês sentados aí na plateia O seu grito A sua torcida O seu aplauso É termômetro Para os nossos jurados E vamos aos 5 selecionados da noite Boa sorte É a hora de conferir a apresentação De cada concorrente desta noite Onde o mundo canta sua terra A minha tá vendo cantar Tô falando da minha rainha Ela é linda Ela é Cuiabá É um palco muito festeiro São Benedito é o nosso protetor Tem gente do mundo inteiro Fazer oração E de proteção ao Senhor Tem igreja de São Benedito E de São Gonçalo E da Matriz E você Vamos rasquear Vamos rasquear Vamos rasquear E você Vamos rasquear Vamos rasquear Vamos rasquear Dança muito envolvente Que mexe com todos Vem, vem, vem Vem pra Cuiabá Vem passear comigo E tomar pó de Guaraná Vem, vem, vem Vem pra Cuiabá Vem passear comigo E tomar pó de Guaraná No rasqueado Noite inteira Até o dia é clarinha A fiada é coisa nossa É tradição De Cuiabá Na frente da onça, ei Na frente da onça, ei Na frente da onça, o que fazer Me encarar Me encarar Me encarar que ela é quem foge Me encarar Me encarar que ela é quem foge Me encarar que ela é quem foge Me encarar que ela é quem foge Querendo Os caras do coxipó São Cuiabando Por quem eu estou aqui Aqui cheguei, aqui gostei, aqui fiquei O meu filho e meu neto são daqui Dessa cidade não pretendo mais sair Já tô num corre de paixão Hoje eu só quero você só Vestida de sedução Pega menina na cuia No meio da mina Nasceu Cuiabá Pega menina na cuia No meio da mina Nasceu Cuiabá Nasceu Cuiabá Nasceu Cuiabá No meio da mina Nasceu Cuiabá Eu vou contar um pouco de nossa história Não há, não há Tão linda igual não há Não há, não há Tão linda igual não há Uma cidade bonita Como a nossa Cuiabá Uma cidade bonita Como a nossa Cuiabá Não há, não há Tão linda igual não há Não há, não há O dia que a água se materializou Bem como ela apareceu O rio que era mar O refúgio que era Deus O tempo passa Eu continuo apaixonado A minha vida sem ela Não tem valor O prato belo Meu trato de remaja A nossa história É a vida da flor Dos corações E uma história Rima se festa A mesma trilogia Quinto lugar Na verdade são dois no quinto lugar O Chris Chaves e o Marlon França Empate técnico A ideia da música É fazer uma leitura de letras De uma imagem que foi recriada Pelo amigo meu que é Adriano Figueiredo E o poema Que gerou essa imagem Mas a ideia inicial É contar o bobo Sobre a força natural de Cuiabá Que é a água doce E que se nomeira Como o padrão de Deus Quem influenciou Foi o meu pai Mário França Foi compositor Da canção Cabeça de Boi Sem o clássico Do asqueado Cuiabano Foi composto Por Pescula Igualinha E meu saudoso pai Mário França Essa canção Ela exalta Exatamente O que o Cuiabano Tem de melhor Que é a sua autenticidade Que é o seu jeito Hospitaleiro E o seu calor humano Que só existe em Cuiabá E fazer aqui no CPA Que é o lugar onde eu nasci Cresci É a gente voltar pra casa Por isso que Foi bacana Poder apresentar Ter a possibilidade De apresentar E fazer um asqueado ao vivo Aqui Padrão A história dessa música Foi feita Devido ao calor Fala de Cuiabá Cidade quente Terra de gente boa Gente alegre Terra de Doaquino Então Cuiabá Doce menino A cidade de Cuiabá Tem muitas histórias Que vem trazendo pra nós Através da música Então vai falando Terra do Pacu Terra do Pintado Dos nossos peixes Que não tem outras regiões Então assim Vou dar só um exemplo Eu cheguei em Goiânia Procurei baguncinha Não tinha Só tem Cuiabá Procurei Mangaborbão Não tinha Só tem Cuiabá No Mangaborbão Então essa é mais ou menos A história aqui Dessa música Que eu interpretei Da Cátia Castro Que é também a compositora Dessa música E também poeta Em terceiro lugar A gente tem Paulo Monarco Em 2018 Teve um encontro Da OPAM Que é Operação Amazônia Nativa E ali tiveram Aconteceu uma conferência Onde juntou Indígenas Indigenistas Pessoas de ONGs E eu estava fazendo A parte documental Do áudio Então eu ficava ali O tempo todo Gravando Durante os dias Vários debates Sobre diversos assuntos E teve um dia Que teve a fala Da Carolina Reuaptu Que é a Cacica Chavante Incrível E aí Era aquele momento Do Brasil Tinha uma tensão No ar Assim né Os pravos indígenas Estavam se sentindo Muito vulneráveis Diante daquela situação E a Carolina Trouxe uma fala Que eu achei Muito Intrigante Assim Curiosa Que ela falou Diante de tudo isso Nós Os velhos Vão ficar com medo Não Não podemos Ficar com medo Porque o governo Não é onça A onça Que é perigo Para nós Eu fiquei com isso Na cabeça E logo em seguida Veio uma outra Uma outra figura Que eu não lembro o nome Agora indígena Também Mais jovem E tal Acho que De Manaus Ela falou Para além disso Tem uma outra coisa A gente aprendendo Com o tempo Que a onça Não adianta Se ela aparecer Você fugir dela Senão ela te pega Se você encontrar Com a onça Você tem que encarar Ela Que aí Ela é que foge Segundo lugar É engraçado Porque eu não sou Cuiabana Mas aqui Eu já estou Há mais de 40 anos Então eu fiquei Tipo assim Pesquisando Algumas coisas Aí como eu Ouço falar Que as pessoas Cada um Que tem a sua Cidade Compõe uma música Para falar Da sua cidade Aí eu pensei Por que não Falar de Cuiabá Eu não sou Cuiabana Mas eu amo Essa cidade Aí eu compus Aí falei Da igreja São Benedito Igreja de São Gonçalo Da matriz Porque não dá Para falar Todas as igrejas Falei Que aqui toca Viola de coxa E eles batem No mocho Para o povo Dançar ciriri Eu falei Da festa De Santo Antônio Senhor Divino Senhor João Falei Da lavagem Que é Nossa tradição É a tradição Cuiabana Aí no final O que eu tinha Mais para pensar Falei Ah bato palma Bato palma Põe a mão No coração Eu só tenho Que agradecer Por eu ter você Cuiabá Minha paixão Em primeiro lugar A gente tem Bile Espíndola Os caras do Cochipó É uma música Que eu me inspirei Muito nos compositores Regionais Aqui O Roberto Lucialdo O Pescu O Henrique Claudinho Essa galera Que é uma galera Que eu cresci ouvindo Ali na região do Cochipó Que é a região Da minha avó A região da minha mãe Minha mãe Cresceu nadando No rio Cochipó Ali no Cochipó da ponte Então eu sou nascido Criado naquela região Eu queria homenagear A minha região Que é a região do Cochipó Eu falei Nada melhor que dizer Que os caras do Cochipó São os caras Né Isso aí É uma alegria Depois de muitos meses Depois de muitos meses De trabalho De muito esforço Da equipe Estamos terminando O festival de Goreste Os jurados Têm total autonomia Na escolha Dos finalistas O Instituto Brasil Fica muito contente Com a divulgação Do Rasqueado Cuiabano É isso aí gente Não perca o nosso Último episódio Com as dez últimas Apresentações E claro Os ganhadores Primeiro, segundo E terceiro lugar É Rasqueado? É de Goreste Tchau Música 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 Vem me fazer feliz Meu bem não faz assim Meu coração é seu Até fim Música Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Meu bem não faz assim Meu coração é seu Adeus Vem me fazer feliz Meu bem não faz assim Meu coração é seu Até fim Música 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 Música